O que temos aqui? Ora, temos um triângulo e sabemos que o comprimento de AC é igual ao comprimento de CB. Temos aqui um triângulo isósceles. Dois dos lados têm comprimentos iguais. Além disso, sabemos que esta reta... Não lhe dei um nome. Deixem-me dar-lhe um nome só pela piada. Vamos chamar-lhe... Devemos chamar-lhe semirreta, porque começa em C. A semirreta CD é paralela ao segmento AB. Interessante. Depois dão-nos as medidas das amplitudes destes dois ângulos adjacentes. São-nos dados em função de X. Neste vídeo quero tentar calcular X. Uma vez que nos dizem que estas duas retas são paralelas, podemos transformar isto numa reta CD. Assim deixa de ser apenas uma semirreta. Continua em ambas as direções. O segmento AB também determina a reta que o contém. O facto de nos terem dado duas retas paralelas diz-nos que talvez possamos usar o que sabemos sobre secantes e retas paralelas para calcular alguns dos ângulos. Talvez reconheçam que isto aqui, esta reta... Vou usar uma cor melhor. Talvez reconheçam que a reta CB é secante às duas retas paralelas. Vou prolongar um pouco mais as retas paralelas para que percebam que esta é secante. Depois, há algumas coisas que saltam à vista. Temos aqui X mais 10 e o seu ângulo correspondente está aqui embaixo. Este também é X mais 10. Se este é X mais 10, então temos um ângulo verticalmente oposto aqui que também é X mais 10. Ou também podemos dizer que temos ângulos alternos internos que também são concluentes. Seja como for, a medida de amplitude deste ângulo da base é X mais 10. Bom, trata-se de um triângulo isósceles. Por isso, os dois ângulos da base são concluentes. Se este for X mais 10, este também terá de ser X mais 10. Agora, temos os três ângulos do triângulo expressos em função de X. A sua soma tem de ser 180. Então, podemos calcular X. Temos 2X mais X mais 10, mais X mais 10 é igual a 180 graus. Somamos os X. Temos 2X aqui, mais um X e mais outro. Dá 4X. 4X. Depois temos mais 10 e mais 10, ou seja, mais 20. É igual a 180. Subtraímos 20 a ambos os lados e dá 4X igual a 160. Dividimos ambos os lados por 4 e dá X igual a 40. E já está. Já calculamos o X. Agora, podemos calcular estes ângulos. Se este é X mais 10, temos 40 mais 10. Este ângulo terá de ser 50 graus. E este é 2X, 2 vezes 40. Portanto, é um ângulo de 80 graus. Pelo desenho, não parece. Mas é por isso que nunca devemos fiar-nos na forma como o diagrama está desenhado. Aqui temos um ângulo de 80 graus e estes dois ângulos da base também serão de 50 graus. Temos 50 graus, 50 graus e 80, o que dá um total de 180 graus.